Você diz que está bem, mas não estou bem Garota, você me fez, mas não é bem E disse o que sentia, mas não estou bem Garota, olha o que você fez Eu tenho mandado mensagens Você não tem me atendido Garota, me sinto tão mal Agora, qual a sua desculpa? Que o amor é ilusão, mas sei que é real Eu ando vagando nessa cidade Buscando um amor, mas não encontro Nenhuma cara, metade você foi A garota que me fez enxergar sinceramente E agora sinto o meu mundo desabar Porque não tenho mais ninguém pra segurar Mas suave, garota A gente vai se encontrar e quando você me encontrar Eu vou dizer que estou bem Sim, vou dizer que estou bem Olha minha alma, me chame de louco Talvez eu seja louco Um dom que Deus deu pra poucos Então faça esforço O mundo leva aos loucos E quando ele me levar Apenas queime o meu corpo Pois não me importa Para onde o corpo vai Mas não importa É saber se realmente Irei encontrar meu pai Não sei o que tem Errado comigo Já faz um tempo que tenho escondido Eu sei que você anda pensando em desistir Garota, me abraça e juntos vamos sorrir Segure em minha mão Saiba que estou aqui Mesmo estando ferida Juntos iremos seguir Sei que não sou de ferro Mas tenho que permanecer nessa guerra Sentindo as flores do onifesto Mas ao seu lado Sei que é meu lugar Sei que é meu lugar Tudo que eu queria dizer Quando o silêncio veio nos calar Eu sei que não sou de ferro